Música Estamos aqui para chamar a atenção da população sobre os cuidados com a água Algumas crianças estão apresentando a vocês aí Alguns dos nossos trabalhos durante esse projeto E a conscientização sobre conservar essa água Nós brasileiros Nós brasileiros e brasileiras Temos o privilégio de ter 20 A bateria do microfone que for Sem bateria Temos o privilégio de ter 20% da água potável É a bateria Águas que caem nas pedras No carro das cascadas Rontos de 20% da água E depois tornem tranquilas No leito dos lados Temos o privilégio de ter 20% da água potável Temos o privilégio de ter 20% da água potável